Então, aqui no Backstage está tudo muito legal, tudo maravilhoso, mas eu quero ver quem está curtindo lá fora, na pista, no camarote, essa festa maravilhosa. Vamos lá? Música Gente, estou aqui com a galera da Duas Medidas, Bombados em Salvador e o CD para download na... Suamusica.com.br Estão curtindo, né? Curtindo bastante, aqui está reunindo todo mundo, tá? Está reunindo gente do Brasil inteiro, nossos ídolos são no palco e a gente estava de folga, tinha que estar aqui para prestigiar. Vamos ficar até o final? Vamos, vamos, a gente tem energia suficiente para ficar até o final e o que acontece no Salvador Fest, fica no Salvador Fest. Eu não lembro mais de nada, oh, da noite passada, oh. Vamos lá em casa, capeta na balada, fica na balada, suamusica.com.br E olha só quem eu achei aqui, curtindo a festa, atendendo a galera, Cart Love que é super parceiro do Sua Música. E aí, Lucas, está curtindo, né? Estou aqui hoje de folga, curtindo o Salvador Fest, essa festa maravilhosa. Manda um abraço para o Sua Música, toda a galera ligadinha nesse portal maravilhoso. O maior portal de música do Brasil hoje, rapaz. E você, já baixou o CD do Cart Love no Sua Música? Claro, eu sou fã número um do Cart, já baixei todas as músicas dele, eu estou ligada em tudo. Isso aí, gente. Agora, Lucas, me conta, qual é o show mais esperado da noite por você? É, tenho muitos amigos hoje na noite, né? Tem o Elio Safadão, tem Aviões, tem o Vete, Igor Canaro, Léo Santana, muita gente bacana. Eu acho que tiveram muitos shows bons e é injusto eu dizer em algum show, assim, especial, né? Então, hoje é a noite de amigos, eu vim curtir e prestigiar o Salvador Fest com o Suamusica.com.br, rapaz. Então pronto, Lucas, vou deixar você curtir a sua festa. E aí já sabe, né? Todo mundo ligadinho aonde? Suamusica.com.br. Já fui! Tchau, tchau, tchau!